Aplausos Comer todo mundo gosta, mas na hora de limpar a cozinha, sobra pra você. A family trouxe dos Estados Unidos a tecnologia de Mr. Magic. Somente Mr. Magic tem a espuma mágica de ação concentrada, que destrói a gordura onde ela estiver. Passe, sem esfrega-esprega, sem apertar as mãos. Bom demais? Experimente com o Mr. Magic. É da family. Ford Del Rey 89. Questão de requinte. Amanhã tem mais. Continuam as compras do mês do CB com preços pra estocar. Carne da melhor qualidade, frango especial, cerveja e refrigerante. Nas compras do mês do CB você economiza de verdade. Aproveite. O jogo vai começar. A bola está rolando. Sai o meio à direita. Vai rápido para o ataque. Na intermediária contrária. O ponta pede. Bem aberto. Juntinho da lateral do campo. Foi lançado. Pesa o domínio. Pisa na bola. Muito bem marcado. Arranca pra liga de fundo. Pisa de novo. Outra pista. Cruzou. Na área. E boa ideia. Caninha 51. Uma boa ideia. Casa Bahia paga pra você comprar CCE. Stereo Music Center CCE. De 88 mil. Com desconto que você leva na hora. Ou em dinheiro. Só 79,200. Casas Bahia. Dedicação total. A você. Ah, se não fosse o meu Sêmer. O primeiro jantar em que convidamos os meus pais e os pais do Arthur estava tão engraçado. Resolvi fazer o prato preferido da minha mãe. Era só eu e o meu Sêmer novinho. Com seu super forno ultra rápido. Ah, ainda bem que deu tudo certo. Ah, essa emoção vai ficar pra Sêmer. Quer dizer, pra sempre. Sêmer. Esta marca ninguém apaga. Atenção para o top de ofertas do pão de açúcar. Alface crespa, couve manteiga e escarola. Só 19 caras. Pão de açúcar. Está nascendo um empreendimento diferente de tudo o que você já viu. Interlago Sul. Neste espaço, você terá a sua casa a 20 minutos do autódromo, dentro de uma área de natureza preservada. Aqui estão planejados clubes, escola e centros comerciais. Tudo isso reunido num só local. O contato com a natureza e a liberdade fazem de Interlago Sul a perfeita integração do homem com seu meio ambiente. Venha morar e viver este maravilhoso conceito de vida por um preço bem acessível, que você paga em até 38 meses, sem parcelas intermediárias. Interlago Sul. Há 20 minutos do autódromo de Interlagos, pela avenida Teotônio Vilela, altura do número 6000. Interlago Sul. Onde morar é viver. Um empreendimento Scopel. Vendas Abiterra. Fone 345101. Banda de cruz e bambino. Sushi. Pizza garantido, né? Que tal um suplê? Perú, bacalhau, pudim e pavê, salado, meletro, torno, purê. Carnes, bebidas, frios, cereais. No jumbo eletro. É bom demais. Isso é fruta. Aproveite as ofertas. No jumbo eletro. Pobres cabelos, eles precisam do novo seda-cenoura para estimular as raízes. Beleza e vitalidade com o novo seda-cenoura. Ford Del Rey 89. Questão de requinte. Olha, mãe, você fez um A. Ah, de amor. E que letra é essa? I. Isso mesmo, letra I. I de especial. Especial é com I. E o que começa com B? Deliciosa. Outro A. A de a mais gostosa. Olha, mãe, eu acho que de salsicha. De saudável, de sadia. Vinte e sete de setembro de mil novecentos e cinquenta e três. Nascia a TV Record. São mais de três décadas participando da história do mais importante Estado da nação. A emoção de poder levar a você informação, cultura, lazer, esporte. Um ano inteiro de festa em comemoração ao trigésimo quinto aniversário. Televisão Record. Trinta e cinco anos. Ligada em São Paulo. Record. Ligada em São Paulo.